Avisa a tua cru que Django Fleva está no bloco Com arsenal para exterminar fakes Manequins da moda de migrinho do movimento Machando a cultura hipopística sem talento Presta atenção pão queso por onde te vendes Hipop é cultura de rua que não rendes Faço rap de intervenção social Não tens enquadramento, seu palhaço racional Trago iluminação de versos para teu intelecto Projeto a tua ignorância num ponto como arquiteto Conecto uma valana e urbanização Trago o mastafloide para aniquilação De vermes, vírus vulnerável no sistema Prostitua é a música, é o foda, é o nosso emblema Sem clemência, prepare-se que o chumbo é grosso Canino famélico de funk, o espaço é voce Mas há pro tempo o cenário não está a seu favor A impiedade dos manos, o fracasso ao seu redor Bem determinados contra a sua atividade Revela este fraco sem nenhuma aspiração Não tens base, muito menos criatividade Sua prestação é fraca, tipo operação Falsa aparência, líricismo sem essência Sua existência batida por excelência Julgas-te lendário e não passas de um otário Incapacidade para enfrentar este celário Não há tempo para relaxamento, mostra a cara Não venha pela sombra ou disse, mostra a sua cara E tenha cara, crença e determinação Seu palhaço camuflado sem nenhuma orientação Seja produtivo, mas ativo, acelera o passo Tempo escasso, mas revela seu fracasso Sua fraca visão censura minha inspiração Mas é do coração que vem esta vibração Sinto cada rima, cada estrofe, cada verso Minha obra é prima posse, garantida para sucesso Rap é a luz, é a nossa salvação Cargamos esta cruz, já dei a revelação Bomba nuclear na sua limitada mente Cora sem parar, mas não será para sempre Esta linha dura, tu não estás em altura De apresentar a pura faceta desta cultura Mano, o cenário aqui é preto e branco Seu olhar colorido aqui será neutro e fraco Subsolo, nossa área de atuação Sem consolo, sua obra vem direto para caixão Prova, prova, demonstração bem frontal E reprova, cabrão que não tem peitoral E não tem peitoral, sua obra vem direto para caixão